Eu tenho que tomar o esquizofrênico, eu tenho que ser dupando Eu comecei a fazer o tratamento do meu irmão Aí eu falei assim, eu também preciso fazer o tratamento Não adianta eu querer ser uma terapia holística E não passar por um tratamento Eu tenho que ver se o negócio funciona comigo Claro, passar pela experiência é bacana Aí o meu pai já há uns 2, 3 meses Na semana passada e hoje ele está firmando É, eu não sei o que está acontecendo Mas está melhorando o menino Não sei o que está acontecendo Então assim, aos poucos Você vai mexer no cafoneiro Você vai mudando Aí é que está, mas eu não estou mudando o outro Eu tomo me mudando E eu estou sendo o exemplo E aí a partir do exemplo O outro pode se reconhecer Ou não Porque ele pode se sentir mais inferiorizado Por quê? Porque ele não consegue Porque quando eu melhore, eu reforço a incompetência do outro Ele se sente Porque daí eu não estou nivelando mais por baixo Assim, eu era uma alcoólatra na família Então a tendência era que todo mundo não quisesse que eu saísse dessa condição Porque tentava sempre me levar para baixo Mas quando eu fui, eles ficaram parados no mesmo lugar Eles não conseguiram Então de certa maneira, reforçou a incompetência Eles já não são mais tão meus amigos Quanto eles diziam que eram Porque eles não gostam de mim? Não, porque eles estão em dor Mas eu estou aqui Por que todo mundo vem e eles não vêm? Porque cada um no seu processo Obrigado por assistir! Obrigado.